Meu coração é vagabundo, samba na ponta do pé Se envolve com todo mundo, fica fora só quem quer Mas você bem sim é o meu dengue E quando chega a noite eu só quero te ver Me arrumo, me enfeite e chamo por você Que eu vou descer com você pra zoeira Que eu vou descer pra ver você na brincadeira Que eu vou descer com você pra zoeira Que eu vou descer pra ver você na brincadeira Uh, ai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Uh, ai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Meu coração é vagabundo, samba na ponta do pé Se envolve com todo mundo, fica fora só quem quer Mas você bem sim é o meu dengue E quando chega a noite eu só quero te ver Me arrumo, me enfeite e chamo por você Que eu vou descer com você pra zoeira Que eu vou descer pra ver você na brincadeira Que eu vou descer com você na brincadeira Uh, ai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Uh, ai, ai, amor, vem cá Vem, na, 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 na Que eu vou descer com você pra zoeira Que eu vou descer pra ver você na brincadeira Que eu vou descer com você pra zoeira Que eu vou descer pra ver você na brincadeira Tchau, tchau